Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror, enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas, onde ninguém... Começa, família, vamos com uma só voz Eu quero ver, quero ver Sank! Quando você tá ligando, eu chego no freestyle só pra conceber A bochecha do Kiko e o seu flow é do KLP Mas ae, tô ligado meu amiguinho Mas você vai perdendo para mim, meu mano vai voltar pro seu grupinho Então presta atenção, tô chegando suado igual com o clave Não é com o flow do Kiko que vira o moleque Chaves Ae, pode parar assim melhor Então vai ver no meu mano que cê não vai ser melhor Ae, maluco, eu causo seu fim Olha a sua blusa, é óbvio A rua sabe que cê é ruim Isso daí não é novidade Já tô na minha, você tá ligado que não é porfolinha Eu só vim pra batalha pra rimar para as novinhas Mas eu vou na minha, mano, olha só que eu leio o Aurélio Cê vem pra rimar para as novinhas com seu pensamento velho Pesado Yeah, muito boa noite, batalha da aldeia Cê fala de KLB, legal eu sei Eu tô mais pra KLB, essa é a cara que eu quero só pra ti Eu sou KLB, então estamos vivos A rua sabe, eu faço a poesia A rua sempre soube, me passou a sua sabedoria E nunca mais pra quebrar esse cara que a rima não se compara Meu mano que nós não para Solta os MPC, aqui não tá doce É o beat do Neto, mas a síntese cê não trouxe Essa tá diferente, é 4 e 20 Te quebro é o seguinte, ganhou com o swing de requinte Eu paro com o beat, mas cê tá ligado, eu mando free Parei junto com o beat e quebrei esse merda de MC Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás Barulho para as novinhas do Acante Barulho para as novinhas do LC Recomeça, Titi Assim, assim, assim BIT DO KENDRIK LAMA NESSA FITA É UM CAMPO O CELTA LENÇA NÃO VEJO NEM COM TERESCOPIO RÃO POU, ESSA QUE É A PARADA CÊ NÃO FEGO E TÃO PODE PÁ KENDRIK LAMA TEM O RAP NO DNA NO DNA, NO DNA E SE FOSE MALDINHA, DE MATAR E PARIA TEM TA LIMA DA DIFERENÇA E DE CAVIO TEM ARROGANÇA QUE NESSA FITA CEM NÃO TEM A LIMITANÇA SALVE KENDRIK LAMA NESSA FITA EU TÔ SUAVE BANDO DEDO DO MEI TÔ PINTE DÃO QUE UMA VIPE É TOTA DIFERENÇA CÊ TÔ LIGANDO EU TÔ PIC KENDRIK PODE CRÊ EU SOU KENDRIK SALVE DOCTOR GRÊ PODE CRÊ 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 Ei, sou, sou. Aí sim, irmão. Obrigado, galera. Valeu. Tchau, 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 tchau. Da hora, da hora. Terceiro round é família cambuloso. Eu quero ver, eu quero ver. Tchau, 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 tchau. Oh, 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 oh. Conheço um cara que é da noite, da madrugada. Vem na batalha da aldeia e manda as rimas mais pesadas. Essa que é a diferença, salve pra o Ed Rock. Quebrei essa puta, te ensinei o que é o Hip Hop. Conheço um cara que é da noite e eu tô na minha. É das madrugas e hoje cê chora igual Chiquinha. Aê, já era meu mano, você tá ligado que eu já tô no pico E você chorando igual chiquinha, só que aqui é o meu braço que é chico Que chiquinha, meu mano, cê irrita Eu tô no rap, o cante assistindo o Tic Titas Essa que é a diferença, SBT Cê vem pra rua, a luz da lua, aprende o que é R.A.P Meu mano, eu vim, vou te matar no fim É estilo Tic Titas, você só fica de Tic Tic Aê, já era, vou ter que admitir Eu brinco com as palavras, hoje eu mato Tic Ah, Tic Tic Tic, essa é o Vita na prática Eu sou tipo o Tic, hoje monto uma escalação prática Essa que é a diferença, essa que é a BF Eu sou o Tic, hoje desveio da porra da CBF Demorou, eu rimo aqui pra casete Você não é Tic, tá mais baratiete Aê, já era, ou seu demente Com que cê citou o Tic, hoje eu te mato tecnicamente Ah, Tic Tic, cê não tem um abrigo Não é Tic, cê tá com inveja, que a fã fica comigo É baratiete, cê tá ligado, pode pá Pra ter uma fã, começa a trabalhar Demorou, conhecimento eu boto As fãs ficam contigo, é claro, você tem moto Aê, já era, meu mano, cê tá ligado, que cê desanima Quero ver cê ficar com alguém que gosta das suas rimas Eê, 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 tá funcionando aí, tá suave, tá suave É isso Vamos pra votação, família Barulho pra quem gostou das rimas do LC Barulho das rimas do Kunt LC 2 a 1 Awww